E aí, boleragem, beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um episódio de Pro Evolution Soccer Mobile 2018, rapaziada. Mano, desde já gostaria de agradecer a vocês aí pelos 40 mil inscritos, mano. Conseguimos bater aí, rapaziada, a marca de 40 mil, mano. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram aí no meu canal. Mano, você chegou agora. Tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês por fazer parte aqui dessa família muito louca. Beleza, então, rapaziada? Cara, tá chegando agora. Vi o vídeo pela primeira vez. Aproveita se inscrever aqui também no canal, no botão inscreva-se, mano. E aproveita também ativar o sininho das notificações para quando sair vídeo aqui de Pet Mobile você vai ser o primeiro aí a ficar sabendo. Beleza, então, rapaziada, tamo junto. Ah, desde já conto com o like de vocês, mano. Então, vamos dar continuidade aqui de rumo ao topo, mano. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a nossa bagaça. Estamos aqui na pontuação aqui, ó. Negrete 857, mano. Dá para a gente subir bem mais aqui. Vamos ver. Acho que vai até 900, né? Eu acho. 858, rapaziada. Então, estamos aqui na posição. Deixa eu ver aqui. 16.224. Vamos tentar subir cada vez mais. Então, rapaziada, vamos lá. Atualizando dados, vamos ver quem vai ser o nosso primeiro adversário. Então, tá aí Cleiton. É Cleverton, né? Cleverton. Vamos dar uma olhadinha aqui no time dele aqui, rapaziada. Vamos ver como é que tá. O time dele tá bom. Tem o Kanté. Tem o Firmino. Tem o Adebayor. Acho que ele é o Adebayor. Tá bom o time, mano. Tá ruim, não. Vamos lá. Vamos para cima dele, então, rapaziada. Hora do show, porra! Youtuber Negrete Android versus Paris Saint-Germain. É o Cleverton, né, mano? Então, vamos lá para cima dele. Tentar subir cada vez mais aqui no rumo ao topo, né, mano? Vamos lá. Olha a linda bola. Vamos lá. Assim, tocou muito forte, mas mesmo assim conseguiu pegar. E Sterling bateu! E que defesaça do goleiro, mano. Queima a roupa ali. Toca no pai. Toca no monstro. Toca no monstro. Toca no monstro sozinho. Ah, não, mano. Segunda chance do jogo já. Ah, cara. Estamos desperdiçando muita chance. Vai, japonês. Não! Agora tem o que fazer. Boa, mano. Caraca, mano. Eu já estava ficando louco aqui já, mano. Essa bola não entrava, mano. Então, tá aí. Sterling 1x0 para a gente. Tamo lá. Tá bom assim. Tocou no pai. Tocou no mito. Vamos. Tocou no mito. Tocou no mito. Mano do céu. O que está acontecendo hoje, mano? Mano. Maluco, mano. Maluco. Meteu uma bike ali. Final do primeiro tempo. 1x0 para a gente. Caraca, que bike violenta o cara deu ali. Então, tá aí. Estatística do jogo. 58% de posse de bola para a gente contra o 49. Demos 4 chutes. Ele deu só apenas 2. Então, vamos para o segundo tempo. Cara, está difícil, mano. Está difícil para a bola entrar aqui, hein. Vamos lá, então, para o segundo tempo. Ele fez uma substituição ali. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um gol agora nesse segundo tempo. Lindo a bola. Gabriel Jesus. Vamos, Gabriel Jesus. Está livre, mano. Vamos. Aê, caramba. Aí sim, mano. Então, está aí. 2x0. É assim que tem que ser, cara. Lindo a bola. Tocou no pai. Tocou no pai. Muita liberdade. Muita liberdade. E está lá. 3x0. Gol de Gabriel Jesus. Acho que é o terceiro dele. Segundo gol de Gabriel Jesus. Está jogando muito hoje, hein. Lindo a bola. Já passou. Vai, Gabriel Jesus. Linda a bola. Olha o que o japonês fez. 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 Maluco do céu, mano. Ele deu um passe. Jogou com a mão, moleque. Então, está aí. 4x0. E 3 gol de Gabriel Jesus. Eu ia, né. Está sozinho. Gabriel Jesus de novo. Monstro. Monstro. Olha o monstro. Minha nossa senhora. Que golaço. Maluco do céu. O que está jogando esse maluco, velho? Está aí. 4x0. 5x0 e 4 gol de Gabriel Jesus, mano. Essa foi uma pintura, mano. Bom, vamos aguardar aqui. Não sei se ele vai desistir. E ele acabou desistindo, rapaziada. Então, bora para o segundo adversário. Atualizando dados, vamos ver quem é o segundo adversário. Um corinthiano, Thiago Christian. Então, vamos lá. Vamos ver se o time dele aqui também é bom. É. Só não entendi aquele atacante lá na frente, bem fraquinho, né. Mas, vamos lá. Às vezes o cara tem um time desse jeito aqui, mas, às vezes, o cara joga muito bem. Então, vamos lá para cima dele, rapaziada. Youtuber Negrete Androide versus o Corinthians Paulista, que ontem o Corinthians se classificou para a final da Copa do Brasil, né. Então, parabéns ao Corinthians aí. Vamos lá, então, para esse jogaço de bola. Agora, é agora, molequinho. Sai da frente, mano. Boa! Caraca, velho. O cara ali se embananou tudo ali, mano. Um ficou na frente do outro. Então, 1x0 para a gente, rapaziada. Vamos, tocou no Gabriel Jesus de novo. Ele é monstraço. Ele é monstraço. Ele é monstro. Ele é monstro. Nossa senhora. Vai fazer um golaço. Vai fazer outro. E... Que golaço, mano. Que golaço, mano. É o segundo golaço do Gabriel Jesus. Maluco. Deitou em cima do goleiro. No final, vou ter que mostrar esse gol para vocês, rapaziada. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. 2x0 para a gente aí. Então, está aí. As estatísticas do jogo. Eu não consigo falar estatística certinho, rapaziada. Vocês podem reparar em todo vídeo que eu falo errado. 62% de posse de bola para a gente. Contra 38. 5 chutes. E o corinthiano aí não conseguiu dar nenhum chute ao gol. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos para o segundo tempo. Mano do céu. Mano do céu, mano. Deu certo. Vamos, vamos, vamos. Aquele cruzamento. De bike. Vai ser de bike. Vai ser de bike. Não foi de bike. Lindo da bola. Ela cruzou. Vamos, vamos. Está lá, mano. 3x0. Mais um gol de Gabriel Jesus. Lindo da bola. Olha o monstro. Olha o monstro. Olha o monstro. Vixe Maria. É agora, hein? Tocou para trás. Ah, mano. Tocou errado, mas deu certo ainda, mano. Deu certo ainda, mano. Está lá, mano. 4x0. Acho que o quarto gol de Gabriel Jesus. Terceiro gol de Gabriel Jesus, rapaziada. Olha o monstro. Olha o monstro. Dá para ter medo de fazer mais um ainda. Mas estava impedido, mano. Então, vai terminar o jogo aí, rapaziada. Parece que vai continuar aí mesmo. 4x0. E final de jogo. 4x0 para a gente. Vamos ver como é que ficou as estatísticas do jogo, então, rapaziada. Então, ficou assim, rapaziada. 57% de posse de bola para a gente. Contra 43%. A gente deu 8 chutes. E o corintiano aí não conseguiu dar nenhum... Conseguiu dar um chute só. Apenas aí. Um chute só ao gol. Então, vamos ver como é que ficou a nossa pontuação, rapaziada. Então, ficamos aí, rapaziada, com 859 de pontuação. Eu creio aí que antes de fazer mais algumas partidas aí, a gente conseguiu chegar aí a 900, que é o nosso objetivo. E ficar entre os 100 primeiros aí do PES, né? Olha só, rapaziada. Aqui a gente já subiu aqui um pouco, já, hein? Já subimos aí para 17.881. A gente estava lá embaixo, parece. 22.000, se eu não me engano. Cara, não me lembro no começo do vídeo. Vou dar uma olhada aqui. A gente já subiu bastante, já. 17.081. Está aqui a nossa pontuação, 853. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero vocês aí no próximo episódio de Rumo ao Topo, mano. Se você gostou, deixa aquele like. Se você é novo, aproveita se inscrever aqui no botão. Inscreva-se e ative também o sininho das notificações para quando sair vídeo de PES Mobile, você vai ser aí. O primeiro a ser notificado sobre o Grêmio, beleza? Então, rapaziada, tamo junto. Espero vocês aí no próximo vídeo, mano. Então, fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui.